Olha, falar nisso, três amigos meus foram conhecer Rio de Janeiro, passar um final de semana no Rio de Janeiro, todos ganham muito bem, e alugaram um carro, beberam bastante, só que antes disso passaram no shopping, fizeram umas comprinhas, normal né, viajantes final de semana, compraram umas lembranças para trazer para casa, uns presentes, um deles comprou um relógio top de linha, um relógio de marca, que eu não lembro agora, caríssimo na época, caríssimo, e dividiu 12 vezes e tal, pegaram o carro, disse, agora nós vamos tomar uma, vamos sair para tomar uma, bora, quando chega no semáforo, assalto, vai, vai, assalto, assalto, os vagabundos entraram no carro, ameaçando todo mundo, botou os três amigos meu, o banco de trás, esse meu amigo, muito inteligente, muito rápido, pegou o relógio já, ué, no banco de trás, e entre o assento e o carro, né, jogou o relógio, aí os caras, quando chegaram no outro sinal, disse, desce todo mundo, a gente só quer o carro, não quer nada de ninguém de vocês, a gente só quer o carro, a cota do Rio Negro, no Porto de Manaus, alcançou hoje 16 metros e 41 centímetros, o Rio está a 278 metros da maior vazante, já registrada, ele entendeu agora, ele entendeu a história agora. Vamos ver a reportagem, não vamos. Bispo Rodrigues, aonde está você, Bispo? Na tarde desta quarta-feira, foi registrada a maior temperatura do ano aqui em Manaus. Bispo Rodrigues tem as informações, vamos ver. Muito boa noite para você, Siqueira Júnior, boa noite a todo mundo que segue acompanhando o Alerta nesse momento. Pois é, Siqueira, a gente fala sobre as altas temperaturas registradas aqui no estado do Amazonas, principalmente aqui na capital e também região metropolitana. Siqueira, Manaus teve a máxima de 38,7 graus durante esta quarta-feira, por volta de 15 horas da tarde. E Manacapuru, que fica na região metropolitana, registrou aí cerca de 39,1 graus por volta de 2 horas da tarde. Foi eleito dia de hoje, é quarta-feira de hoje deste mês de setembro, como dia mais quente na capital amazonense. É claro, a gente fala que a temperatura, a alta temperatura não registrou esses 38,7, mas não teve aí a sensação térmica, porque tem dias que a capital registra a sensação térmica aí, né, bastante alta, né. E a gente fala também, principalmente, Siqueira, porque ao longo dos dias a gente vem trazendo as informações daquilo que vai acontecendo no estado do Amazonas devido à vazante dos rios, né, o período de estiagem. Eu falei ontem aqui para o público, principalmente para você, que do final de semana para ontem, terça-feira, o número de 13 cidades tinha subido para 15 e nesta quarta-feira foi registrada mais uma cidade em situação de emergência. A cidade de Tabatinga acabou entrando em situação de emergência e aquilo que a gente fala, o parâmetro de um dia para o outro, ele pode mudar, né, e por conta disso, Tabatinga entra em situação de emergência e nós estamos em um dos pontos aqui da cidade onde a gente consegue visualizar parte, né, desse período de estiagem, desse período de vazante, que é a área do Educandos, na orla do Educandos. Algumas balsas que costumam ficar bem próximas aqui a este bairro, a essa orla, elas já estão bastante longe, né, estão distantes. E uma das coisas que chama a atenção, Siqueira, é que ontem eu e Mauro Moraes nós viemos lá do São Raimundo, da zona oeste da capital e nós mostramos para você o momento em que haviam ali, né, locais de fumaça, pessoas que estariam ateando fogo em algumas partes da zona rural e essa fumaça já chega aqui na capital amazonense, aqui na orla do Educandos, a gente consegue visualizar parte dessa fumaça por conta de focos de incêndio. E, Siqueira, para o povo de casa aí visualizar melhor também, a gente tem a informação, né, da cota do Rio Negro hoje. A cota do Rio Negro hoje é de 16 metros e 41 centímetros. Ontem, no momento em que nós estávamos ali na orla do São Raimundo, que a gente conseguiu visualizar também essa parte da seca, o quão longe estão as balsas, as embarcações, era, a cota do Rio Negro estava ali baseada em 16,74, 16 metros e 74 centímetros. De ontem para hoje houve essa mudança de 16,74 para 16,41. E é possível que amanhã, né, por conta daquilo que a gente vem acompanhando ao longo dos dias, né, a cota do Rio Negro também possa aí chegar em um número diferente. Ou seja, Siqueira, de 15 cidades que estavam em situação de emergência, agora passou para 16, né, com a cidade de Itabatinga. E como eu sempre falo, esse parâmetro, ele pode mudar de hoje para amanhã. A gente espera que realmente as coisas possam mudar para melhor e não que a gente fique registrando aí cidades que estão desabastecidas, que estão cada vez mais isoladas por conta da seca. Mas é isso, Siqueira, volto com você aí no estúdio. Bispo Rodrigues, você me ouve, meu filho, me ouve. Você me ouve. Ouça, ouça sim. Segundo o Coringa, do outro lado a gente vê fumaça, mas vem de olarias, né, são fabricantes de tijolos, né, cerâmica. Segundo o Coringa, né, que essa fumaça que a gente está vendo não é de queimada, e sim, né, você confirma isso? Bom, Siqueira, na cidade de Iranduba é onde ficam essas fábricas, né, mas ontem a gente conseguiu visualizar muito bem que eram essas fumaças, esses focos aí de incêndio que a gente estava mostrando lá na orla do São Raimundo, eram especificamente em zonas rurais, eram dentro da mata, uma seguida da outra, né, e a gente consegue visualizar que essa fumaça toda realmente é por conta aí de focos de incêndio e não por conta de fábricas, até porque essas fábricas são existentes há bastante tempo e não chega a cercar, né, aqui como nós estamos vendo aqui na orla também aqui do Amarelinho, que fica no bairro do Educandos, zona sul da capital. Inclusive a gente consegue até, por conta, perceber que isso é fogo, já está inalando essa fumaça toda, algumas pessoas já começam a deixar alguns bares que ficam aqui na orla do Amarelinho por conta disso. Então, por isso que a gente fala, né, realmente do outro lado, na cidade de Iranduba, né, ali para a região do Cacau-Pireira, tem algumas fábricas de cerâmicas e tal e tudo mais, porém, ontem nós visualizamos, né, por meio até mesmo das imagens do Mauro Moraes, que alguns focos de incêndio, eles estavam bem próximos, então a fumaça era realmente de focos de incêndio que começam a cercar a capital amazonense já nessa noite de quarta-feira, viu? Obrigado, bispo. Então, Coringa, está explicado, né? E teve um incêndio onde, diretor? Iranduba, sentido Iranduba, três quilômetros de mata pegando fogo. Olha para aí, gente. Pesado. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar, ao seu inteiro dispor. Vamos lá? Tchau! Tchau! Tchau!